Especialmente Uma das asalto O que fazemos? Um maio de caras É uma das asalto São os amigos O que a gente tem a luta A sua águia A H casa É uma das asalto Hoje a gente tem que fazer A sua casa É outro O que é que está acontecendo? E aí 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 Então, Silvestre, tem 3 minutos 3 minutos left Não é só ir em seguida Muito bom. Como foi? Foi ótimo. Foi uma experiência completamente diferente da minha última vez. Certo. Certo. O que é isso? eeeem eu eu vou dar uma boa eeem ee 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 . 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